Olá, você tem se sentido deprimido, ansioso e por acaso sabe que isso pode estar diretamente relacionado às energias que você troca nas suas relações, na vida pessoal e profissional? Eu sou a Daniela Tedesco e estou aqui para te fazer um convite especial para assistir uma masterclass muito legal que vai te ajudar a compreender tudo isso e mais do que isso, mudar a tua postura interior, melhorar suas energias com relação a tudo isso, ver outras possibilidades para o teu caminho. Segue as instruções aqui na TV Aquários e confere lá. Olá pessoal, agora sim ao vivo diretamente dos Estados Unidos para conversar com vocês por transmissão duplamente pelo meu Instagram da Stemic School. Chegou, enfim, o grande dia. Masterclass de constelações sistêmicas, comunicação e consciência sistêmica através das constelações familiares e organizacionais. E eu estou aqui com mil colinhas e resumões para falar com vocês e tentar resumir em uma hora, que é muito pouco, tanto conteúdo, tanta coisa boa, porque como uma grande apaixonada e que venho lecionando isso há muitos anos. Meu Deus, vocês não imaginam como eu estou transbordando aqui de emoção boa e de tentativa de pensar como é que eu vou contar tanta coisa para vocês, de tudo que eu aprendi, que eu tenho para ensinar nesses anos todos, em tão pouco tempo. É claro que a gente está nessa emoção boa aqui de lançamento de curso, semana de inscrições, mas isso em segundo lugar. O propósito é realmente compartilhar energia boa com vocês e contribuir com a vida de outras pessoas que talvez jamais tiveram acesso a soluções, possibilidades, pacificação das suas relações, de outra maneira que não seja simplesmente tentando lidar com os seus botões. E é isso que a gente vai desmistificar aqui nessa Masterclass de hoje. Ninguém precisa sofrer sozinho e ninguém precisa ficar lidando com seus problemas, carregando o mundo nas costas. Por quê? Através de pontes estabelecidas com fraternidade, com carinho, com afeto e com inteligência sistêmica, a gente consegue começar a compartilhar um pouco da nossa dor de uma maneira que não pesa para ninguém, muito pelo contrário. A gente acaba percebendo que está todo mundo no mesmo barco e que a gente precisa se ajudar mutuamente e contar com conhecimento de ponta para isso, por que não com pesquisas e anos e dezenas de anos e até de séculos aí de pessoas que vêm contribuindo com as relações humanas a partir de cientificidade. E é isso que a gente tem para contribuir aqui com vocês nesse momento. Hoje nós temos a abertura oficial das inscrições, eu nem acredito, assim que a gente terminar essa Masterclass. Então, presta atenção aí, vamos passar por essa viagem gostosa e muita coisa boa que eu preparei aqui para vocês. Pessoal, então assim, a única coisa que você precisa saber nesse exato momento é que tudo o que você vai ouvir aqui mudou para melhor, muito melhor, a minha vida, dos meus clientes, dos meus alunos, tanto nas minhas relações pessoais, afetivas e familiares, quanto na minha vida profissional. E ajudou muita gente nesse tempo todo, não foi diferente com a minha vida também. Então, saiba disso, que a gente está aqui falando de experiências reais, de poder viver na pele, mas com muito embasamento, tudo aquilo que eu estou passando aqui para vocês. Não é achismo, não são frases motivacionais, é a teoria aplicada na prática em mais de 15 anos e com muita, muita, muita gente beneficiada por aí. Então, mergulha mesmo e aproveita. Quem sabe desligando esse vídeo você também consegue, na tua própria vida, espalhar alguma coisa melhor aí do que simplesmente ver notícia ruim e ficar apavorado, porque as coisas já estão difíceis que chegam, o que a gente vai fazer aqui é tentar encontrar novas possibilidades, através de habilidades interiores que você tem aí mesmo, dentro de você. E o maior erro que você precisa evitar nas suas relações, dentro daquilo que eu entendo, de tudo que eu lidei com as pessoas nesses anos, é que a gente precisa, acima de qualquer coisa, quando fala da mente humana, muitas vezes as pessoas caem no erro de acharem que o topo da mente é ser multimilionário e ter sucesso na vida, ser vencedido a outra produtividade e etc. E a energia do nosso coração, ela trabalha num outro fluxo. Então, como é que a gente pode unir essas duas coisas? É entendendo que a gente tem que ser bem-sucedido na vida, não apenas no sentido comum do que é ser bem-sucedido, mas a gente precisa ser bem-sucedido no nosso coração. A gente precisa encontrar formas de viver a nossa alma, de nos nutrir e para isso existe conhecimento. Então, você precisa evitar o grande erro de achar que todo mundo já nasce sabendo se relacionar, menos você. Ou então, de achar também que você nasceu para ter sorte ou no amor ou no trabalho. Isso é mais pura mentira. Quando você fica olhando lá as suas redes sociais, achando que todo mundo vive uma vida linda, maravilhosa, todo mundo se relaciona, todo mundo viaja, todo mundo ama, todo mundo transa, todo mundo vive bem com o seu dinheiro. Isso não é verdade. A gente sabe que a gente mesmo também coloca nas redes sociais apenas uma fatia da nossa própria vida. Os momentos de dor, de sofrimento, de coisas difíceis, de altos e baixos financeiros, a gente não coloca ali. A gente geralmente confia as pessoas mais próximas e não fica expondo esse tipo de coisa, até porque a gente nem sabe quem está nos olhando ali nessa rede. Então, para de achar que os outros sabem se relacionar e você não sabe. Que tem o dedo podre, que foi chutado porque é isso, porque é aquilo, que as suas relações não sabem, porque não tem ninguém legal no mundo. Isso eu não estou falando só de relação afetiva, estou falando de relação familiar, de relação profissional também. E pode ter certeza que as pessoas bem-sucedidas nessa área da vida, no seu coração, ou elas receberam um lastro familiar muito, muito, muito forte, de muita amorosidade e sem nenhum erro, o que é praticamente impossível quando a gente está falando de ser humano. Ou então elas tiveram conhecimento, assim como eu tive. Eu tenho conhecimento de ciências humanas desde 2002. Vim estudando e praticando e estudo muito, muito, muito na minha vida para poder, para aqui, cheio de relações maravilhosas, para poder também compartilhar com isso com vocês e dizer que é possível, mas eu não nasci sabendo. E é através de conhecimento que você também pode se melhorar. Então, a história que eu vou contar aqui, peguei um exemplo prático para vocês disso que eu estou falando, vai mudar totalmente a tua maneira de enxergar teus relacionamentos, o trabalho e a prosperidade, inclusive. E o que a gente precisa fazer com esse poder da nossa mente, afinal de contas, entendendo que ele não é individual. Quero falar de uma paciente milionária, já que a gente vem falando aqui que isso não é o topo do mundo, né? Não é para isso só que você tem que queimar todos os fósforos da sua cabeça. Muito bem-sucedida financeiramente. Me procurou porque ela tinha inúmeros sintomas físicos, emocionais, médico nenhum e nem terapeuta nenhum. Não mudava jeito, por mais que ela tivesse pago os melhores profissionais do Brasil. Viajou para tudo que é lugar para tentar encontrar uma solução para os desequilíbrios que ela tinha. Os relacionamentos dela iam de mal a pior. A cabeça dela era uma sopa de interrogações, indagações, insatisfações, infelicidade, falta de consciência sobre ela mesma. Palavras dela é isso, tá, gente? Estou olhando aqui o que eu anotei para não me perder e me lembrar exatamente o que ela dizia na primeira consulta. Apesar de ela ter aquela carreira em ascensão e a vida financeira é muito bem obrigada. E então, mesmo com milhares de reais e anos que ela já tinha investido nos melhores profissionais possíveis em apenas três consultas comigo, todos os sintomas dela desapareceram. Todos. Todos os exames médicos que dava totalmente embaralhado, por sinal ela veio por encaminhamento médico para mim, porque o médico dela, que é uma pessoa top de linha aí no Brasil, não deu jeito de conseguir fazer o organismo dela, a bioquímica, voltar para o lugar. Entendeu que realmente era uma questão emocional, do sistema nervoso, da vida que ela vivia, que tinha diversas situações porreta. E então, Daiel, coisa boa te ver por aqui, aluno lá do MP, da Fundação Número Público. E então, o que aconteceu, gente? Em três consultas comigo, todos os sintomas foram embora. Isso já faz anos. Essa pessoa, seguidamente, me agradece ainda hoje pelo milagre que ela atribui, que eu fiz com a vida dela. E isso, gente, não é milagre. Isso é conhecimento. E você pode se beneficiar disso na sua própria vida. E pode também aprender a fazer isso por outras pessoas em três atendimentos com os teus clientes. É claro que isso depende muito do teu background profissional. Não adianta a pessoa trabalhar como, sei lá, uma área totalmente diferente das humanas, vindo da tecnologia, vindo das áreas da Terra, e não ter nenhuma habilidade com isso. Não é entre as consultas que ela vai conseguir. Precisa de muito estudo, muita prática, muito treino. Eu não estou prometendo magia aqui. Não é isso. Não entenda mal. Mas a maneira como eu tenho de ensinar essa habilidade em ciências humanas, a partir de uma forma sistemática, de compreender os maiores entraves das relações, do trabalho, da vida das pessoas, você consegue facilmente, com segurança, em três atendimentos, com muita paciência, com muito estudo, com muita prática, ao longo do curso que eu dou de constelações, compreender que você pode sim fazer alguma coisa. Não precisa sair no zero a zero. Não vai, gente, comparar aí quem está no início, quem está no passo um, no passo dois, no constelações, quem nem começou, não vai se comparar com o meu passo 15 anos fazendo isso todos os dias, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que dentro de um caso crítico, como esse que eu contei aqui para vocês, e tem vários que eu vou contar ao longo do curso, a título de estudo de caso, você pode sim fazer alguma coisa por alguém que está passando mal. E para alguém que precisa de uma luz, de uma resposta, pode ter certeza que o que eu estou trazendo aqui para vocês é de ponta e de muita qualidade para começar realmente a entender as questões humanas de uma maneira bem singela, mas ao mesmo tempo profunda que qualquer ser humano é capaz de entender. Porque afinal de contas, todos nós somos seres humanos, sabemos o que são sentimentos e vivemos em relacionamentos. Eu não vou estar ensinando aqui alguma coisa que você nunca viu na sua vida, eu simplesmente vou fazer uma síntese, vou te ensinar alguns princípios básicos em saúde mental, sobre as relações e as suas dinâmicas, sobre as constelações, sobre ciências vibracionais, para que você possa, enfim, se entender como ser humano, entender essas relações e quem sabe, de acordo com o seu background profissional, sua orientação de carreira, fazer isso para outra pessoa também. Principalmente em contextos terapêuticos, organizacionais e dentro do direito. Mas eu já tive diversos clientes, alunos de outras áreas também e tenho excelentes feedbacks. E aí, pessoal, eu não deveria falar isso abertamente, mas vai ser por uma boa razão. A força de um trabalho de constelações, ele depende muito do método que você aprendeu e que você aprende a aplicar esse conhecimento na prática. E o que você utiliza, afinal de contas, na hora de analisar uma situação envolvendo pessoas, que sempre é algo muito complexo, e conseguir realmente aplicar uma técnica efetiva para trazer alguma solução de verdade para a tua vida ou dos teus clientes. Quem já ouviu falar alguma coisa sobre constelações aí deve entender o que eu estou falando. Existem muitas formas de aplicar, mas é imprescindível. E para que o teu trabalho tenha força, você precisa ter uma forma de aprendizagem que seja muito concreta e que te ajude realmente a aplicar isso em alguns atendimentos em diversas áreas, onde as pessoas trabalham com pessoas e nem sempre estão dentro de um setting terapêutico, onde é possível fazer terapia. E é isso que eu vou te ensinar a fazer com toda a minha base em psicologia e em constelações, tanto clínica quanto organizacional. E a verdade é que você aprende aqui comigo uma forma didaticamente estruturada para eu poder adquirir autoconfiança na tua prática. Ou então você vai ser refém de fórmulas prontas ou de filosofias que se aplicam talvez à tua vida, mas que dificilmente vão se aplicar a todas as pessoas que você convive. Para isso a gente tem que ter esse baseamento em ciências humanas. E eu não sei você, mas a maioria dos meus clientes antes de conhecer essa estrutura, eles queriam mudar as pessoas ao seu redor. É o que eu mais escuto dos meus alunos. Ah, porque o fulano devia estar ouvindo isso? Porque o pai devia estar ouvindo aquilo? Porque meu marido devia estar aqui escutando o que eu estou ouvindo? Porque meu filho precisava saber disso aqui? E antes de conhecer essa estrutura, geralmente eles pensam desse jeito. E muitas vezes investem muito em terapias, em conhecimento, estudos, mas sem conseguir algo que realmente mude essas pessoas, evidentemente. E é o natural que as pessoas busquem quando elas vão procurar compreender sobre relações humanas. Elas também querem mudar as pessoas ao seu redor. Mas, finalmente, quando essas pessoas sentem o seu campo de energia, que é o que eu ensino a fazer, e elas mudam a sua própria vibração de verdade, através das práticas que eu ensino, de todo esse conhecimento, elas, enfim, conseguem perceber exatamente quais são as energias que estão nas suas redes, as energias que estão sendo trocadas, de que forma essas energias estão sendo alimentadas, e alimentando ciclos viciosos ou virtuosos na vida delas. E aprendem, então, a mudar o seu padrão de vibração, mas, acima disso, antes de mais nada, mudar o seu padrão de percepção, que é uma das grandes novidades que eu trago para esse curso, com relação ao diferencial que ele tem, que os meus alunos que fizeram aula comigo presencialmente já tiveram. Como a gente usa realmente o conhecimento sobre a percepção humana, envolvendo a psicologia, para mudar drasticamente o comportamento dos outros com nós mesmos. Mas isso parte da nossa percepção, e de como a gente vai começar a equilibrar, equalizar e trocar as nossas energias, de fato, para que a gente veja realmente uma mudança de como as pessoas se relacionam conosco. E aí, se elas vão mudar ou não para a vida delas, o problema é delas. Mas, principalmente, você vai aprender o que está te incomodando e como mudar isso para que a sua relação com essas pessoas seja cada vez melhor. Nada contra, gente, quem gosta de cartilhas, de fórmulas prontas. E não é que eu não dê isso no curso, se eu vou ensinar uma série de estruturas sobre o nosso subconsciente, sobre as nossas relações, de uma forma muito clara, didaticamente, para não esquecer mais. Mas o dia em que tudo muda mesmo, na prática, na vivência, e não na teoria do teu dia a dia, dos conflitos que existem, das pessoas em que você está emaranhado e que estão emaranhadas ao seu redor, é quando você começa a compreender sobre o funcionamento da energia da mente coletiva e percebe que tudo é possível de acontecer na nossa vida quando se trata de seres humanos. Mas esse simples fato de que o ser humano é absolutamente complexo, você nunca sabe o que vai acontecer, onde as coisas vão dar, já não vai lhe assustar mais a partir disso que eu tenho para te ensinar. Eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas a mais pura verdade é que isso deixa de te confundir e clareia absurdamente os teus olhos, te coloca outro brilho na tua percepção, te faz perceber a tua mente e o teu autocontrole sobre ti mesmo, as tuas vibrações, a tua auto-percepção através da auto-pesquisa, isso para o lado de dentro. Sabe aquela frase de Jung lá que fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta? Exatamente nesse sentido, mas na prática eu vou te ensinar a sentir isso de verdade, não só como uma frase solta por aí. e é assim que você começa a conseguir escolher as tuas relações, as relações que podem te nutrir e que você pode nutrir também e ter uma contrapartida disso no sentido de equalização, de saúde das tuas relações e como é que você pode ter estratégias para poder conviver com aquelas relações indesejáveis, destrutivas, que nem sempre é possível simplesmente se afastar ou não conviver mais, isso é impossível quando é um pai, quando é uma mãe, quando é um irmão, quando é um sócio, quando é um chefe e você simplesmente tem que conviver com algumas pessoas que você sabe que o santo não bate ou que simplesmente aquelas pessoas são destrutivas de si mesma e dos outros e você vai aprender como fazer isso tudo. Então, quase todo mundo, menos você, talvez que está me assistindo agora, já descobriu uma coisa. Ninguém precisa aprender a ficar sozinho para ser feliz. Isso é uma coisa que se fala comumente hoje em dia, eu acho um verdadeiro absurdo porque ninguém vive sozinho. A gente não é réptil, a gente não é inseto, a gente é mamífero, a gente vive em interdependência, a gente precisa, quer você goste ou não, nada muda o fato de que a gente é uma espécie que precisa de relacionamento, a gente precisa disso para se nutrir, para ser feliz, para realizar nosso próprio propósito e mesmo para as coisas que a gente acha que pode fazer individualmente, sempre a gente vai precisar de outros seres humanos. Você precisou da pessoa que fabricou essa pasta de dente hoje para acordar, mesmo trabalhando em home office que não tenha visto ninguém, quantas pessoas foram necessárias para fazer o celular que você está me assistindo aqui agora, para fazer a panela, o fogão e tudo que você tem dentro da nossa casa. Isso é a rede de seres humanos. Se a gente não aprende a se relacionar com eles, a gente vai ser infeliz para o resto da vida. Não adianta achar que um dia vai enfiar a cabeça num buraco, fugir de uma montanha lá o mundo vai ser maravilhoso, não vai, vai dar um vazio desgraçado e para isso eu indico filmes aí, quem nunca viu Na Natureza Selvagem é um filme que eu indico sempre no meu curso para mostrar para a gente que sozinho a gente enlouquece, a gente esquizofreniza, a gente pira e ser humano não nasceu para isso. Quem inventou essa palhaçada devia estar muito infeliz com as suas relações ao seu redor e deve ter achado um belo dia num clique de falta de lucidez que conseguia viver sozinho e que para isso era e que isso era necessário para todo ser humano. Então, gente, pelo amor de Deus, pense, auto-pesquise aí, veja se é possível você na sua vida viver sem ninguém. É enlouquecedor, isso não existe. Então, vamos começar a mudar isso e se você ainda não descobriu isso, vai descobrir comigo. Como tornar as suas relações saúde e não mais doença, potência e não mais fraqueza. E olha, gente, se ninguém tem coragem de falar isso, eu vou fazer isso por você agora. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente preto no branco, eu sou absolutamente amorosa, mas eu sou firme quando precisa e tem certas coisas que eu falo na lata mesmo, é isso que você vai ter lá nas minhas aulas de uma forma muito prática, muito objetiva, muito sincera, muito franca das minhas vivências e experiências, não é verdade absoluta, é o que eu vivi e experimentei e não é pouca bagagem nesses anos todos. Simplesmente, o problema não é apenas o governo, o mundo, as pessoas loucas que vivem ao teu redor e que não te deixam ser feliz, que atrapalham tua vida, que atrapalham teu dinheiro, tua saúde, teu propósito ou seja lá o que for, a tua sanidade mental, teus sonhos, o problema é você não ter aprendido ainda a lidar com maestria, com aquilo que sempre vai fazer parte da tua vida. O quê? Os relacionamentos com as pessoas, não adianta. Se você não fizer essa aula aqui comigo agora, vai ter que fazer no outro momento, você vai lembrar pro resto da vida quando tiver um problema numa relação que teve essa oportunidade aqui comigo de fazer a transcrição agora ao longo dessa semana e aprender um monte de coisas boas ainda mais com sete dias de garantia. Pode ter certeza disso. Vai lá no meu YouTube, vai no meu IGTV, vai em todos os lugares que você quiser, pega os depoimentos das pessoas, é impossível tanta gente estar errada. É evidente que existe uma parcela de 5, 10% de pessoas mais ou menos que não se afina com a minha forma de ensinar e essa é a estatística real ao longo desses anos todos e elas existem. Ninguém precisa ser obrigado a se afinar com o que eu tenho pra ensinar. Mas pra isso, você tem sete dias de garantia pra ver o curso e ver se realmente eu não tô falando algo de fundamento. Afinal de contas, eu tenho milhares de clientes e milhares de pessoas que são e foram verdadeiros mestres na minha vida e eu tô aqui pra te ensinar uma série de coisas de erros a não cometer através dos erros dos outros e de muitas possibilidades pra tua vida ser preventivamente muito melhor com relação com as relações e corretivamente pra aquelas que tão precisando realmente de uma renovada ou de uma harmonizada. Zezé tá falando aqui, eu tenho muita dificuldade pra me relacionar com as pessoas. Meus parabéns por ter confessado isso aqui no meio de tanta gente porque eu tenho certeza que em algum nível todo mundo que tá assistindo aqui tem também essa dificuldade. Eu também tenho dificuldade gente de me relacionar com pessoas não pensa que não porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa é uma pessoa diferente e a gente sempre vai ter que aprender a se relacionar de novo com cada pessoa que a gente troca energia com cada pessoa que queria fazer muito o meu curso Sônia vai fazer daqui a pouquinho daqui a pouquinho terminando a live eu vou liberar as vagas por isso que eu tô aqui correndo falando rápido pra não desperdiçar o tempo de vocês e fazer vocês ganharem também conteúdo tudo que é isso que eu vou fazer aqui a partir de agora depois da última a última fala que eu tenho aqui pra vocês na nossa introdução então gente cada pessoa que a gente se relaciona sempre vão entrar pessoas novas na nossa vida desde o momento que a gente vai comprar alguma coisa na rua vai na padaria comprar lá o teu alimento vai no supermercado lidar com o caixa vai lidar com o teu crédito no banco vai lidar com a compra de uma casa com o teu imóvel com o teu aluguel com os filhos com os pais com os irmãos com o trabalho e as pessoas que entram e saem enquanto subordinados chefes, clientes, sócios vai lidar o resto da vida com isso e além do mais mesmo que essas relações sejam sempre mais ou menos as mesmas você vai acabar lidando com circunstâncias que vem dessas pessoas de novidade pra você lidar uma moda nova um problema novo alguém pedindo dinheiro emprestado alguém te enchendo o saco puxando o tapete outro bebendo incomodando te agredindo meu Deus vai ser a vida inteira assim eu sinto em te informar e é por isso que se a gente tem a habilidade de lidar com as relações de ter inteligência e consciência sistêmica você consegue realmente sentir as tuas energias dessa rede consegue viver muito mais em paz sem criar rolo pelo menos pra tua vida e antes de a gente passar pro conteúdo gente eu quero dizer que eu até entendo que há muitas pessoas ou a maioria talvez aí ao teu redor que não tenha sorte de ter tido uma luz na cabeça ter vindo buscar a instrução como você tá fazendo aqui agora pra viver melhor as coisas que realmente importam entendo que muitas pessoas vivam relações realmente superficiais imorais sujas pesadas destrutivas interesseiras e eu até entendo que bem dentro dessas pessoas elas têm uma visão muito rasa sobre a vida muito superficial tanto quanto as coisas que elas acabam vivendo e desconhecem totalmente as leis de causa e efeito que eu concordo absolutamente mais do que convencida tantos anos observando e trabalhando com pessoas e que vão muito além dessa vida e acredito sim que a gente tem múltiplas vidas e a gente vai falar sobre isso no módulo de espiritualidade no curso de constelação aqui comigo de forma bem detalhada e muito prática se você já perdeu alguém querido vai ver isso completamente vai ver acontecendo na tua vida com os carmas que a gente chama sem falar isso de uma forma mística a gente vai falar de como isso realmente funciona nos ciclos da vida e de como os padrões se repetem e basicamente eu apesar disso tudo que acontece dessas pessoas que você deve ver aí ao teu redor na tua vida também eu prefiro fazer da minha vida desde agora uma experiência que faça parte da minha alma de verdade que eu possa prosperar eternamente nas coisas que são riquezas eternas de valor real onde a gente não precise se corromper se dividir viver sofrimento que a gente possa realmente se focar na prosperidade da quantidade de amor trocado entre as pessoas na evolução da nossa própria consciência para que a gente atinja níveis de energia ou seja níveis de consciência limpa cada vez maiores para que a gente tenha lucidez na forma como a gente vive a nossa oportunidade da nossa vida que é muito curta e afinal de contas qual seria o sentido da vida se não a própria morte se a gente vive mal vive superficial vive se enrolando num monte de coisa que não acredita não gosta ou acha que a vida é simplesmente comer, dormir, transar ganhar dinheiro pelo amor de Deus isso é a receita básica para eclodir uma depressão uma síndrome de burnout de esgotamento crise de ansiedade e é por isso que a gente vê tanta gente aí percorrendo atrás de coisas que não levam aquela nutrição interna que dá esse brilho nos olhos que a gente deve ter para acordar e viver cada dia da nossa vida então galera vamos agora passar para um pouco mais de conversa com conteúdo de verdade e fica aí até o final porque eu tenho certeza que nessa pincelada aqui que eu vou tentar te dar de meia hora sobre os alunos e aprendem lá em horas e horas e horas de aula e práticas vai te dar uma grande lucidez uma abertura enorme nos teus olhos para que você termine aqui comigo e vá fazer suas coisas interagir com as pessoas em casa no celular com uma outra visão muito melhor sobre tuas possibilidades de lidar com essas relações com muito mais maestria harmonia e possibilidades então galera basicamente vamos pensar o seguinte meu curso de constelação eu criei ele em 2015 pensando muito no único propósito pacificação harmonização e convivência eu vejo que no Brasil a gente precisa muito 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 disso e agora aqui falando com vocês durante essa live acredito que mais do que nunca por isso se a gente começa a fazer isso em casa já dizia a Madre Tereza de Calcutá quer salvar o mundo vá pra casa e ame a sua família e se isso é difícil de fazer parabéns pra você que tá aqui buscando conhecimento pra poder fazer com que as coisas doloridas já não doam mais tanto e que você possa realmente viver uma vida com mais paz sem tanto subterfúgio fugas superficialidades e que você realmente possa acordar e dormir muito mais tranquilo e vivendo a vida que você tem que viver com essa família que você ou Deus ou seja lá quem escolheu pra poder viver a tua experiência aqui e ela pode ser feliz e prazerosa independente da quantidade de absurdos que tenha acontecido eu tenho vários que eu vou te ensinar lá e que são possíveis então gente vamos lembrar que tentando viver em harmonia pacificação a gente acaba esbarrando em algo que é basicamente as interações em rede mas nunca a gente tem noção disso nós vivemos em rede nós vivemos interconectados isso não é motivo para desespero a gente precisa aprender com conhecimento com habilidades com experiência de quem sabe fazer isso conseguir viver um pouco melhor nessas interações e desfrutar delas usar elas ao nosso favor e não enlouquecer e fazer isso virar um caos lembre que a diferença entre o veneno e o remédio é o que? é apenas a dose e é isso que eu vou te ensinar como usar essa interconectividade toda não para enlouquecer mas para ter bem-estar na tua vida sabendo que hoje em dia a gente tem oportunidades maravilhosas de viver conectado com as pessoas quando eu era jovem por exemplo contando uma história para vocês morava fora do país eu fiquei dois anos praticamente sem ver minha mãe sem ver o rosto dela sem poder ver em vídeo e só em 2007 gente imagina como as coisas mudaram moro fora do país novamente agora e convivo com a minha família ontem foi meu aniversário com essas flores lindas convivo com a minha família como se estivessem aqui comigo e a gente consegue nutrir esses laços de amor independente de onde a gente esteja então não levem a mal a questão da interconectividade a gente só tem que aprender a usar e para isso a gente tem que aprender como conviver melhor com as pessoas independente de estarem presencialmente ou virtualmente na nossa vida então para isso antes de mais nada lá no início do curso eu vou fazer um apanhado muito consistente sobre a origem das constelações já que essa é a linha mestra desse curso eu falo sobre psicologia ciências humanas ciências vibracionais mas com certeza as constelações são a linha mestra que ajudam a gente a compreender uma série de conceitos e de práticas experiências que eu vou te levar a fazer lá dentro do curso e onde você vai experimentar como essa harmonização dos teus sistemas ai Leandra mora nos Estados Unidos coisa boa assim que passar esse coronavírus quero voltar a fazer os cursos por aqui mas vai demorar um pouquinho obrigada Thay pelos parabéns aí que é do aniversário então gente eu não vou me demorar sobre a questão da origem das constelações mas quem conhece um pouquinho mais o meio já ouviu falar sabe que eu sou muito conhecida por esse apanhado porque afinal de contas fui precursora da inserção desse conhecimento no meio acadêmico e muito eu devo a minha bagagem em psicologia de poder ter por conta da psicologia coorientado o mestrado em constelações sistêmicas lá da Magda vou fazer uma live com ela essa semana por sinal acompanhei que eu vou divulgar mas basicamente eu vou te dizer exatamente o que é esse negócio de constelação sistêmica como isso nasceu quais foram os primeiros estudos quem começou a falar sobre isso de que maneira se desenvolveu e toda a gente que tem por trás dessa história e que nem sempre é falado porque as pessoas não se aprofundam eu vou te mostrar tudo isso e vai ser maravilhoso saber porque nessa história tem muitas pessoas que certamente você já ouviu falar ao longo da vida e vai ser maravilhoso juntar esse quebra-cabeça e compreender que isso é algo fantástico e fruto do trabalho de muita gente e aí passando pela origem das constelações eu vou te contar algo que você vai saber desde agora se é que já não sabe pelo menos colocar em palavras que o teu corpo ele é uma antena transmissora e receptora de energia a nossa psique não está só no nosso cérebro ela está no nosso corpo inteiro o nosso corpo é uma antena que emite e puxa absorve informação ou seja energia das pessoas e dos lugares inclusive o tempo todo então todo mundo já sabe como é chegar no lugar se sentir drenado depois de conversar com alguém se sentir energizado ou para baixo com dor de cabeça com dor de estômago se sentir sugado se sentir bem feliz harmônico isso independe das aparências isso já não é mais segredo para ninguém hoje em dia é muito possível falar disso mas eu não vou falar disso só como algo teórico eu vou te provar por A mais B como isso funciona em termos inclusive de escaneamento em tecnologia afinal de contas eu trabalhei quando trabalhava no consultório muito tempo com um aparelho russo um software que eu sou treinada para operar e uma máquina que justamente tira um escaneamento um raio x do teu campo vibracional isso não é mais balela gente não é mais a questão de acredito ou não acredito é a questão de que existe e graças a Deus para os chatos de plantão que vivem ao seu redor que não acreditam em energia você vai poder com o meu curso dizer tá aqui ó isso aqui é pesquisa científica ciência tecnologia tem respaldo tem baseamento isso é mais urgente do que nunca aprender e entender porque afinal de contas como é que a gente pode ter se desenvolvido tanto em termos tecnológicos no mundo ter tanta facilidade tanto conforto tanto comodismo minha avó buscava água com um balde de água lá no rio para tomar banho no frio do Rio Grande do Sul imagina que três gerações depois eu ligo o chuveiro tem água quente e fria a hora que eu quiser do jeito que eu quiser com gás com elétrico com todas as opções do mundo uma casa maravilhosa confortável sem falar de todas as facilidades que bom uma pessoa que trabalha com trabalhos de casa sabe muito bem do que eu estou falando o que seria fazer o almoço aqui na corrida na hora do almoço tendo um fogão a lenha só apesar de ser muito gostoso e o que é ter um micro-ondas ter um fogão e por aí vai por que eu estou falando disso porque a gente tem uma série de avanços mas a gente ainda não entendeu como humanidade você que está aqui falando comigo vai entender muito melhor como é que a gente faz para viver relações harmônicas para viver em paz e sem tanta divisão e se você tem esse conhecimento e vai ter aqui comigo já está tendo você vai poder influenciar pessoas ao teu redor de uma forma que não é vaga de uma forma que é consistente e de uma maneira que você vai poder simplesmente viver melhor com as pessoas ao teu redor e elas com você também a partir de outro patamar de vida de consciência de vibração por isso que o nome desse curso é consciência sistêmica mais do que apenas as constelações é uma consciência para que você possa então compreender como usar lá os bonequinhos e as lógicas da constelação na tua própria vida então essa troca de energia ela é fundamental e você vai entender tudinho em detalhes como essa energia passa entre as pessoas para que você possa compreender como é que isso gera os teus próprios sentimentos se a gente fala em neurociência a gente vai entender esses sentimentos energéticos através das nossas glândulas as nossas reações bioquímicas e é onde a gente começa a conseguir compreender que isso é mais palpável do que qualquer coisa nessa vida os nossos sentimentos são reais e sem eles em harmonia a gente não faz nada com qualidade nessa vida nada vá tentar viver um trabalho produtivo realizador satisfatório quando existe uma briga com alguém que você ama um conflito aquela sensação de estar catatônico de ter perdido alguém querido de uma forma trágica abrupta a forma de se ver amarrado num problema financeiro absurdo seja por circunstância da vida do coronavírus da falta de crédito no banco não importa a gente tem sentimentos e todas essas situações da vida real elas vão afetar diretamente a tua vida você vai sentir e aqui comigo você vai realmente compreender o quanto o teu corpo as tuas sensações as tuas vibrações vão ser o próprio termômetro da tua percepção lá durante as aulas mesmo aqui online comigo na experiência dos alunos que tiveram o curso presencial vai poder experimentar tudo isso as tuas próprias energias você vai ter domínio sobre isso e se não tem demorou pra saber gente porque isso é a ciência do futuro e é pra ir lá que se encaminha psicologia e todas as ciências vibracionais interligadas e aí pra isso nós temos que começar a compreender muito além do fato de que nós somos energia nós interagimos energeticamente todo dia e isso é um sistema o que que é um sistema são elementos que interagem entre si são pessoas que interagem o dia inteiro e as vezes a gente olha pra isso e acha que isso é o caos e não que não seja se a gente interage sem essa maestria com relação às nossas relações existem pessoas raríssimas que já nascem com essa sabedoria mas elas são raras procura contar aí você na tua família no teu trabalho quantas pessoas você consegue contar que realmente você diga nossa essa pessoa é maravilhosa ela consegue compreender ela tem empatia ela sabe o que dizer na hora certa ela não arruma rolo com ninguém ela é fácil de lidar mesmo quando tem algum problema a gente sabe que vai resolver conta quantas tem aí você vai aprender a fazer isso aqui e vai influenciar os outros a fazerem o mesmo também eu te garanto garanto isso e não sou só eu que estou dizendo são todas as pessoas que já foram meus clientes alunos e são milhares nesse tempo todo então você vai aprender nesse sistema afinal de contas aonde você está preso enrolado enroscado apreendido levando choque levando soco no estômago levando rasteira lambada você deve ter uma pista por aí mas muitas vezes por falta de habilidade de saber de onde isso está vindo você simplesmente no final do dia liga na tv alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a sua consciência escolheria para se nutrir e ficar lá catatônico tentando desopilar a cabeça de resolver um problema que você não sabe nem por onde começar e eu vou te ensinar como como é que você vai identificar quais são realmente as relações onde você está preso quais são realmente as relações da tua vida que estão te fazendo mal de fato não só na imaginação e vai começar a compreender que muitas vezes o furo é mais embaixo que além daquela relação que está te incomodando talvez existam outras adjacentes que realmente são o nó da questão e com todo esse tempo de experiência dando aula eu encontrei uma maneira de te trazer isso de uma forma muito sistemática muito sintetizada que não vai comer as tuas miolas nem te exigir um absurdo de conhecimento em neurociência e psicologia deixa esse trabalho pra mim eu já fiz isso nesses 15 anos eu vou te trazer coisa pronta e te dizer olha amiguinho aqui dá pra viver um pouco melhor porque afinal de contas as pessoas estão dentro da tua casa você vai ter que acordar no dia seguinte vai ter que lidar com elas vai ter que lidar com o chefe com todo mundo e o meu papel é te trazer isso pra linguagem prática do dia a dia onde qualquer pessoa pode aprender a se relacionar melhor sair das enrascadas acima de qualquer coisa descobrir quais são as enrascadas que você tá metido e aí compreender finalmente que os conflitos internos que você tem aquele monte de caraminhola que passa pela tua cabeça não sabe nem por onde começar a resolver teus problemas elas estão diretamente relacionadas aos teus problemas externos não é só problema teu não tem um monte de gente envolvida e aí você vai começar a compreender que esses conflitos eles são passíveis de resolução através da tua própria consciência mais uma vez por isso também o nome desse curso consciência sistêmica pra que você possa se comunicar sistemicamente levando em conta a sua grande inteligência que você vai ter daqui pra frente de saber a ordem exata de cada peça no seu devido quadrado pra montar o teu quebra-cabeça e realmente saber por onde começar a resolver teus problemas que envolvem as pessoas e mais do que isso saber quais são os problemas que realmente te competem solucionar porque às vezes a gente quer resolver um monte de porcaria que se quer da nossa assada e saber discernir uma coisa da outra você vai aprender aqui comigo direitinho pra nunca mais esquecer e a cada problema que surgir a cada sentimento difícil você vai saber conversar consigo mesmo de uma forma mais construtiva e vai saber realmente ter clareza sem fantasia do que que te cabe do que que pode ser feito do que não pode do que você tem que resolver e daquilo que tem que largar porque não te compete e vai ser uma maravilha pra quem tá ao teu redor também porque as pessoas vão ter a oportunidade de elas também assumirem o seu lugar e suas responsabilidades e isso tudo gente através de comunicação você vai poder se comunicar com as pessoas através de uma outra percepção disso trata o início do trabalho de constelação sistêmica lá quando ele foi desenvolvido a comunicação verbal e subliminar entre as pessoas tem uma lógica pra isso e eu vou te ensinar isso tim-tim por tim-tim pra que você possa realmente trazer isso pra tua vida pra tuas relações e vai ver quanta coisa maravilhosa vai começar a se resolver porque você vai conseguir realmente acessar os botõezinhos das pessoas que você ama e daquelas que precisa conviver pra que vocês possam realmente colaborar um com o outro sem criar mais rolo e sem ficar só tendo DR ou conversas que não levam nada a lugar nenhum você vai aprender uma comunicação construtiva deixando desbarrar nos padrões inconscientes que levam cada pessoa a destruir os seus vínculos você vai conseguir perceber isso sem precisar saber a mente ler a mente de ninguém você vai simplesmente perceber como funcionam os sistemas que inteligência tem por trás do teu vínculo do teu diálogo dia a dia com as pessoas que você convive e ter um outro aprendizado comunicacional você vai ter uma noção de que realmente os nossos padrões inconscientes eles vêm da nossa família da maneira como a gente foi criado que é permeado de emoções que inclusive são herdadas mas você não vai precisar ficar sabendo de todos os problemas que aconteceram com todo mundo que convive com você muito pelo contrário nem dando desculpa ah ele é assim por causa disso por causa daquilo não você vai aprender realmente a partir das tuas energias se comunicar de uma maneira onde é possível fazer com que a energia entre vocês volte a fluir e fluir de uma forma construtiva independente do que tenha acontecido lá atrás porque nós temos pessoal algo chamado genética sistêmica isso foi comprovado por uma universidade de medicina em 2016 eu estava já dando aula de constelação quando essa pesquisa saiu super me ajudou a explicar melhor para os alunos como é que a gente herda uma emoção assim como a gente herda uma verruga assim como a gente herda a cor do olho do cabelo e começar a compreender que realmente existem emoções que você sente essas difíceis aí que você passa sentindo boa parte do tempo que não são suas elas vieram dos seus antepassados e eu vou te ensinar como mudar essa chave como perceber que a tua genética mesmo a tua genética emocional ela não é o teu destino não é porque meu avô teve, meu pai teve meu bisavô teve porque foi assim porque teve uma guerra porque passaram fome não interessa você vai entender que com consciência você tem possibilidades e você vai virar a sua chave e começar independente da dor que tenha acontecido lá atrás se desligar disso fazer a tua vida ser muito melhor daqui pra frente de uma forma prática eu vou te ensinar como fazer isso e aí você vai começar a ver que existem soluções sistêmicas pros teus problemas existem soluções pras tuas interações e elas envolvem tanto no teu na tua vida cotidiana quanto no teu trabalho vida pessoal afetiva no teu trabalho também envolve conseguir compreender como é que se alcança afinal de contas o tal do engajamento pra que as coisas funcionem dentro de uma casa dentro da tua vida profissional tendo papéis claros conseguindo estabelecer cooperação entre as pessoas além de diversas outras possibilidades posturas recursos que eu vou te ajudar a lapidar ou a descobrir dentro de si mesmo pra poder resgatar e viver essa tua vida com muito muito mais qualidade com quem vive aí ao teu redor e isso é realmente viver consciência sistêmica e lembrar de quem você é se você anda se perguntando quem eu sou será que eu tô fazendo tudo certo tô fazendo tudo errado tô pisando na jaca tô vivendo meu propósito não tô você vai saber quem você é fazendo o curso pode ter certeza meus alunos que estão assistindo sabem de cor e salteado dizer quem eles são de onde eles vieram e você vai aprender também e nunca mais vai ter dor nenhuma sobre isso vai ter muito orgulho vai ganhar muita força realmente descobrindo quem você é de verdade muito além do individual e aí questões de identidade de sentimentos difíceis medos que você tenha com relação a vida no por vir comportamentos destrutivos falta de força pra vida dificuldades diversas que você tenha no caminhar da tua vida e até mesmo doenças emocionais você vai começar a descobrir uma série de respostas isso é a coisa mais maravilhosa do mundo quando eu vejo milhares pacientes alunos e pessoas que já passaram por mim descobrindo isso tudo e conseguindo de verdade acertar o passo se auto pesquisar perceber seus entraves seus emaranhamentos sistêmicos onde dói com quem dói e realmente conseguir construir uma vida muito melhor dentro do possível ali pra frente e isso acontece pessoal quando a gente se dá conta sobre as nossas energias se elas estão em ordem quem já ouviu falar de constelação aí vai entender isso também quem nunca ouviu falar simplesmente pensa aí contigo que não é possível ter ordem nas suas relações não adianta querer ficar xingando as pessoas que convivem com você se você não tá em ordem dentro de si mesmo uma coisa tá relacionada com a outra é óbvio que tá mas eu vou te ensinar como começar a descobrir o teu fio da meada ou dos teus clientes se você tem clientes muito complexos envolvidos em situações humanas muito complicadas e a partir disso você vai começar a conseguir enfim estabelecer uma ordem pras tuas relações também te sentir mais fluido e mais energizado principalmente nas relações da tua vida porque afinal de contas você tem sim possibilidades pode ter certeza que sim por mais difícil que esteja tua situação aí agora por mais difícil que esteja os teus pensamentos existem possibilidades elas não caem do céu é óbvio mas você tem a capacidade de começar a clareta a percepção pra começar a ver que possibilidades são essas e conseguir realmente te encontrar no lugar certo na ordem da tua própria vida porque é preciso organizar os teus laços pra poder organizar a tua mente não tenha dúvida disso os teus laços eles tem um reflexo direto na qualidade dos teus pensamentos eu vou te ensinar a fazer tudo isso sim a Gi tá dizendo aí bora Nediroc vem estudar com a Dani deve ser um nome de alguém aí isso aqui deve ser um apelido né da internet ou talvez seja Nedirroc pode ser será vem estudar comigo sim gente meus alunos estão aí fazendo maior torcida e eu tenho certeza que eles fazem isso de coração pela euforia que eles ficam quando terminam esse curso e vem uma transformação absurda a Olíria tá falando aqui encontrei meu propósito depois que eu conheci a Dani fiz o curso gratidão ô amada e eu sei o quanto gente tem histórias que marcam e marcam muito e a Olíria tá colocando que o depoimento dela foi uma aluna que teve uma superação assim absurda de vida sabe aquelas pessoas que a gente olha e diz meu Deus do céu o problema dela é muito grande será que ela vai conseguir será que ela vai conseguir essa ideia será que um curso só vai ajudar vai adiantar e olha só o feedback anos depois a Olíria fez parte da turma de Floripa 2017 eu lembro de cada um deles com o maior carinho e Carol também falando da turma de 2019 mudança total de vida é isso aí gente mudou a minha e eu quero que mude de vocês o que eu tô compartilhando aqui de todo meu coração e é de verdade são histórias reais e nesse curso você vai perceber como o teu lugar na vida e o que você faz pelas pessoas assim como eu tô fazendo aqui influencia diretamente a tua capacidade de se comunicar a tua capacidade de interagir o teu sistema como um todo seja ele familiar ou profissional Gabriel tá falando quem fizer o curso não vai se arrepender com certeza né Gabi não vai se arrepender mesmo Gabriel é diretor da Systemic School escola que eu sou cofundadora foi meu parceiro durante todas as turmas presenciais construímos muitas coisas juntos e também tá aqui pra dizer pra vocês se era um cético um cético dos céticos que não acreditava em nada disso e sempre me dizia se me provar que isso tudo funciona você é o maior advogador e ele tá aqui falando isso pra vocês e aí gente quero que vocês pensem nisso pensando lá no marido no irmão no chefe nas pessoas que às vezes não conseguem entender como isso tudo pode ser real e eu provo pra mais ver que é sim e por isso tanto 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 trabalho nessa trajetória pra trazer um curso top de linha pra vocês a Fê também falando melhor investimento que fizemos mudança total de vida ressignificando toda a dor em amor a Ju uma das melhores decisões da vida tem feito formação gente é isso que eu eu uso o tempo todo essa galera toda não pode estar errada a Fê e o Arson foram um casal sensacional que mudaram a vida da família inteira uma história sem precedentes aneus aí que fez uma constelação no modo de espiritualidade que é inesquecível então pessoal entendam que isso é se inspirar na história dos demais e poderem fazer novas pontes entrar numa energia muito melhor de quem realmente prova que é possível através de conhecimento mudar drasticamente a tua vida basta ter paciência contigo mesmo pra conhecer as tuas energias conhece as tuas energias tem uma máxima da bíblia que diga diga-me com quem andas que eu te direi quem és e basicamente é isso não é que você tem que ser igual a pessoa que você não gosta e convive com você faz parte da sua família é que você precisa compreender como estabelecer pontes psíquicas melhores e afetivas pra entender se não dá pra deixar de conviver com pessoas que são destrutivas aprender pelo menos como é que você faz pra não se ligar psiquicamente a elas e essas energias não te destruírem tanto quanto aquela pessoa provavelmente se autodestrói eu queria ler todos os depoimentos aqui gente eu tô feliz demais de ouvir vocês mas tô correndo aqui com o tempo da live e pra entregar esse conteúdo pro pessoal eu vou seguir falando descontratos psicológicos que é o que a gente tava falando agora a pouco vocês tão vendo os meus aqui eu vivo a cores as pessoas convivem comigo é só energia boa é só coisa maravilhosa não pense que não tem merda gente eu tenho tanta gente puxando o tapete enchendo o saco processos na justiça que às vezes me tacam sem nada a ver alguns outros que eu tenho que brigar processos que são herdados e coisas que eu não tenho nada a ver com isso mas a gente vai resolvendo e apesar de um monte de enrascada eu tô sempre aqui sorrindo, feliz, motivada porque isso aqui é o meu a minha realização tá aqui em contato com vocês e poder compartilhar todas as questões sobre a energia energia individual energia relacional pra que você tenha as tuas relações em equilíbrio e isso é o mais importante que você realmente possa ter trocas na tua família de origem na família que você criou nos vínculos anteriores nas pessoas que você já se relacionou acabei de dar o meu exemplo pessoal aqui e que refletem diretamente no equilíbrio da tua mente também no presente e no futuro então lembra que isso é um investimento para o resto da tua vida eu considero um investimento para o resto da eternidade porque acredito muito em vida após a morte e eu não tenho dúvida que isso é uma das coisas que a gente deve investir por nós para que a nossa alma fique bem fique em paz e tenha equilíbrio a energia gente da família que a gente recebe você recebe também ela passa de paz para filhos nem sempre existem só coisas maravilhosas ali se a gente olhar para a história da humanidade a gente vai saber tem guerra tem caos tem briga tem muitas vezes violência sexual abuso sexual violência doméstica uma série de coisas que não eram assim um escândalo na época eram toleráveis e a gente às vezes erga esse tipo de coisa mas ninguém tem que ficar sofrendo por causa disso mas a gente tem como se proteger das questões de violência e a gente tem também como viver melhor com coisas pesadas que tem acontecido lá no passado investimento para o resto da eternidade né a Lira concordo vejo minha filha e nem febre tem meu Deus do céu mudou minha vida e consciência sobretudo a Jaque também a Simone é isso aí pessoal vejam vejam as experiências das pessoas e tenham as suas próprias vocês não vão se arrepender esse equilíbrio todo que eu estou falando ele tem a ver com essa amorosidade toda que a gente está conversando e vendo e vivendo aqui tem a ver com amor com respeito com libertação e é isso que eu procuro proporcionar para os meus alunos sempre é contribuir de uma forma efetiva para que a vida das pessoas seja construtiva porque afinal de contas a gente sim tem essa questão da eternidade a gente tem uma vida após a morte e a gente vai se ver com aquilo que ficou do lado de lá e eu vou ensinar isso para vocês para quem perdeu pessoas ou tem medo de perder ou quer saber o que se passa ou afinal desmistificar o que é a questão espiritual das constelações você vai ter a clareza sobre isso tudo e ver exatamente o que acontece quando se trata das pessoas que a gente ama e amou nessa vida e às vezes já tem outras inclusive sobre os nossos ancestrais que não estão mais aqui como é que isso mexe com a nossa energia com os nossos vínculos e que cuidados a gente tem que ter quando realmente está falando desse âmbito que é o âmbito espiritual eu vou explicar exatamente o que é isso lá no curso e como a gente pode realmente ter essas experiências de uma forma clara limpa, lúcida sem confusão sem fantasia sem achismo e ter segurança daquilo que está sentindo para poder amar e liberar ainda mais se tem algum problema com alguém que já se foi e você acha que ainda não pode reparar ou que tem que simplesmente ter uma experiência de incorporação mediúnica ou qualquer coisa nesse sentido é muito bom se alguém tem esse contato numa casa espírita mas quando não tem dá para fazer pelos laços do coração eu vou ensinar como fazer isso vocês vão ter um exemplo de uma constelação que foi gravada no curso que vocês vão ter acesso de uma mãe que perdeu uma filha foi uma convidada que se disponibilizou para poder levar essa mensagem a outras mães também e vocês vão ver isso tudo ao Viver a Cores ao Viver a Cores não gravado em cores para perceberem como isso funciona e entender que o campo psíquico ele é definitivamente diferente do espiritual inclusive eu trago uma pesquisa atualizadíssima do ano passado num congresso que eu tive em Brasília junto com um pesquisador aqui da Filadélfia primeira pesquisa que existiu em relação a significado de Deus e quais são as manifestações físicas de Deus no nosso corpo físico quando a gente pensa nele Deus sintoniza você sabe sabia que tem pesquisa sobre isso já a primeira do mundo e eu estou trazendo ela fresquinha aqui para vocês vou apresentar no curso lá no módulo 7 se eu não me engano 6 ou 7 vocês vão ter acesso a isso estive pessoalmente vi com os meus próprios olhos tenho foto com esse pesquisador e é só conhecimento de ponto que eu procuro tratar e trazer para vocês vocês vão entender como é possível uma pesquisa dessa muito reveladora emocionante e espero que daqui para frente a gente tenha cada vez mais e você vai perceber de uma vez por todas como é que a tua percepção afeta a tua realidade e isso não sair do vago e você entender que realmente aquilo que você pensa também sobre as suas relações afeta a realidade dos teus relacionamentos a energia que passa entre você e as pessoas vai conseguir compreender isso tudo através de ressonância telepatia de tudo que eu vou te ensinar através dessas informações que passam entre nós mentalmente e afetivamente e que realmente tem a capacidade de moldar o formato da energia dos teus relacionamentos então usa isso para o teu melhor para viver bem para se sentir amado para se sentir nutrido para se sentir respeitado para se sentir valorizado é tudo isso que você precisa você vai aprender a fazer sem ter que mudar as pessoas ao teu redor você vai virar a chave e vai entender como dominar as suas energias e só aceitar aquilo que te serve daqui para frente e vai ter muito caso muita experiência muito estudo de caso como eu te falei muita pesquisa onde eu vou te ensinar de uma vez por todas entender qual é a postura interior que você precisa ter para viver muito melhor as tuas relações onde deve estar o teu foco pelo que eu não posso perguntar aqui e ouvir mas não responde aí pessoal quem já foi meu aluno onde deve estar o foco da gente e de um constelador quando a gente está observando uma situação envolvendo pessoas para encontrar o nosso fio da meada e sair daquela complexidade meus alunos sabem isso na ponta da língua e você vai saber também e vai saber usar quando tiver um problema de família um problema afetivo um problema no trabalho e isso vai mudar a tua vida de uma vez por todas vai ficar muito mais claro você não vai esquecer nunca mais eu tenho certeza disso vai te ajudar nas maiores e enrascadas e aí gente o vídeo desse time que foi encerrado agora espero que eu consiga gravar depois mas eu vou rapidinho aqui para que aqui também não termine logo você vai perceber como tem uma percepção clara das tuas relações da comunicação e tem uma comunicação muito mais clara e muito mais limpa com as pessoas que você ama ter relacionamento com os teus clientes muito melhores sem projeções já que estou perguntando se é normal sentir medo com tanta informação claro que sim porque a gente informação deixa a gente excesso de informação deixa a gente estar de alerta o estado de alerta ele mexe diretamente com o nosso sistema vegetativo e o que que é isso é a gente ficando demasiadamente no nosso estado animal é nosso estado vegetativo ele é aquele que os répteis usam o tempo todo e por isso também tem o mesmo nome é sistema reptiliano dentro do nosso cérebro ele funciona assim eu vou encerrar aqui a Ju tá me dando a dica gente vou encerrar pessoal é pra quem é constelador pra fechar vocês vão entender como abre como desenvolve como fecha uma um processo de constelação em três consultas de uma forma prática efetiva onde os clientes de vocês vão ver muito valor onde vai ter solução vocês vão entender quais são as questões psicológicas importantes que vocês precisam atentar independente qual seja o seu background profissional vão saber o que é possível ou não através de uma constelação e vão harmonizar energeticamente o sistema do teu cliente vão conseguir entender que é sim possível organizar harmonizar equilibrar relacionamentos e sejam eles pessoais ou institucionais e aí galera é isso a partir de agora vou encerrar aqui dei tudo que eu podia ao máximo até o final e neste momento eu vou encerrar a masterclass para que vocês possam ir lá no meu site danieltedesco.com.br e procurem o link para poder acessar vai estar aqui na descrição desse vídeo salvo também vocês vão acessar diretamente compra logo que as vagas sempre esgotam sempre tem fila de espera fica a gente de fora então nesse momento a gente se encontra agora lá dentro do vídeo das aulas que vocês vão ter acesso automaticamente assim que encerrar a compra de vocês sete dias de garantia ou seu dinheiro de volta e por favor dá um jeito de indicar para quem também possa beneficiar e assiste com a família porque isso é um programa para a família inteira para melhorar a vida de todo mundo obrigada pessoal por terem ficado até aqui estou muito feliz com a possibilidade de compartilhar isso tudo com vocês e a gente segue se vendo lá no curso para quem quiser mentoria para ter contato ao vivo comigo semanalmente vai estar lá também a possibilidade de comprar isso pessoal um beijo enorme para vocês obrigado pela oportunidade de fazer esse trabalho pela confiança e até a página de vendas agora beijinho curso maravilhoso constelação familiar uma ferramenta poderosa é transição total de vida a pessoa que eu iniciei esse curso no módulo 1 não é que está terminando hoje que a Dani consegue juntar a questão teórica técnica com toda uma experiência vivencial humana amorosa esse foi o melhor curso da minha vida eu posso afirmar sem medo de errar muito mais do que uma ferramenta é um modo de seguir a vida é um estilo de poder ser colaborativo e promover pacificação harmonização na vida das pessoas e realmente o curso da Dani ele é diferenciado que ele deixa a gente ser a gente mesmo não tem um limite não tem um determinismo como a gente fala muito então isso é uma coisa natural foi a melhor coisa que eu encontrei o melhor investimento da minha vida eu encontrei métodos de você às vezes chegar realmente em qual é o problema do teu cliente para que ele possa desatar alguns nós e com isso chegar numa solução mais efetiva para o problema dele a luz interna da gente é perceptível e ela está aqui ela só precisa ser redescoberta falando especificamente no âmbito jurídico as constelações sistêmicas são uma ferramenta valiosíssima para a resolução de conflitos desafogamento de questões e poder levar isso para casa para o meu consultório de psicologia um trabalho consistente ético sério é uma alegria imensa me trouxe segurança nos meus atendimentos me trouxe confiança no meu trabalho e com certeza eu estou saindo daqui uma mulher mais centrada mais dona de mim e mais confiante no meu potencial foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida isso eu digo para vocês foi o melhor que eu poderia ter feito por mim e pelas pessoas que eu amo bom, eu achei o curso incrível porque tinha tudo a ver com o que eu estava buscando é um curso muito baseado e focado na saúde mental do cliente ou seja não tem determinismo você é a que aprende constelações com bases científicas é muito mais estruturado enfim maravilhoso a Daniel é uma profissional incrível várias, várias mudanças inclusive na minha parte profissional como eu aprendi como eu cresci e como tudo se transformou e eu recomendo porque é um super curso super gabaritado a gente sai segura com a técnica bem embasada e com certeza é um curso transformador pessoalmente e profissionalmente então eu super recomendo com certeza se esse vídeo chegou até você pode ter certeza que já tem um chamado para ti recomendo muito porque este olhar é diferente é sistêmico é para todos nós cada um do seu jeito se você quer realmente buscar algo que modifique a sua vida tanto pessoal quanto profissional eu indico o trabalho da Dani ela é uma pessoa assim fantástica venha você também aprender a esta ferramenta maravilhosa constelação familiar com Daniele Tedesco um beijo em 2009 foi a primeira vez que eu ouvi falar em constelações foi quando a Daniele falou para mim sobre a aplicação em empresas e eu achei estranho aquilo até porque eu trabalhava em empresas com consultoria bem ortodoxo bem tradicional mas comentei com ela que se ela me provasse que isso funcionasse eu seria um dos maiores divulgadores do trabalho dela e o que aconteceu depois disso eu aprendi tudo de constelações na teoria e na prática com a Daniele muito baseado em psicologia sistêmica e diversos profissionais renomados da área da ciência da física e do comportamento humano depois disso em 2015 nós fundamos a Systemic School justamente para difundir esse conhecimento tão valioso com tantas pessoas que nós sentimos a necessidade de fazer isso chegar mais perto e não é só porque esse curso é orientado para mulheres que só mulheres devem fazer eu fiz esse curso e outros homens também fizeram embora a maioria das pessoas sempre sejam mulheres nós homens podemos utilizar tanto esse conhecimento quanto as mulheres a questão só são alguns detalhes que são exemplos utilizados de mulheres e que vão ser muito ricos para os homens também eu mesmo utilizo todo o conhecimento na minha vida pessoal na minha vida profissional na minha vida relacional e com os meus clientes principalmente e isso funciona com uma eficiência tremenda e agora vocês têm essa oportunidade de utilizar esse conhecimento para vocês nas suas vidas nos seus contextos não só para aplicar constelações mas para aplicar na prática na vivência e na experiência de vida que vocês vão ter e aí